Eu não vou aguentar, te adorar, meu amigo, eu vou te dar o fim, que me amou, eu vou perder a vida, me louvar em ver a tentação, eu vou aguentar, meu amigo, eu vou perder a vida, me louvar em ver a tentação, eu vou perder a vida, meu amigo, eu vou perder a vida, me louvar em ver a tentação, eu vou perder a vida, me louvar em ver a tentação, eu vou perder a vida, me louvar em ver a tentação,